Olá, faltam apenas dois minutos. Dois dias para o vestibular da FUVEST e mais uma vez estamos no ar com as superaulas, uma iniciativa do Sistema Positivo de Ensino e do Estadão para ajudar você a vencer essa etapa tão importante da sua vida. A primeira superaula de hoje é de Física com o professor Scandellari, portanto preste bastante atenção. Olá pessoal, eu sou o professor Scandellari. Estamos juntos mais uma vez para resolvermos questões dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Espero que isso ajude você a passar no seu vestibular. Vamos lá, leia comigo a primeira questão. Um tipo de sinalização utilizado em estradas e avenidas é o chamado olho de gato, o qual consiste na justaposição de vários prismas retos feitos de plástico que refletem a luz incidente dos faróis dos automóveis. Muito bem, essa questão está representando esse refletor colocado à margem das estradas chamado olho de gato. Perceba que no desenho fornecido pela Unicamp foi destacado um pequeno prisma que faz parte desse refletor chamado olho de gato, um prisma ABC. Vamos juntos para a próxima imagem. Reproduza o prisma ABC indicado na figura anterior e desenha a trajetória de um raio de luz que incide perpendicularmente sobre a face OG e sofre reflexões totais nas superfícies AC e BC. A questão está pedindo para você reproduzir aquele pequeno prisma indicado na figura anterior, ABC. Aqui está ele. E quero que você desenhe na sua prova um raio que penetra pela face maior, sofre reflexão total em AC, nova reflexão total em BC e sai novamente pela mesma face em que penetrou. Faremos isso na próxima figura. Perceba, o raio está penetrando pela face AB. Sofre reflexão total na face AC, ou seja, o raio monocromático vermelho não passou do interior do prisma para o ar na face AC. Sofreu reflexão interna total e foi para a face CB, onde refletiu internamente mais uma vez e saiu pela mesma face em que entrou. A questão pediu para representar duas reflexões totais na face AC e BC e você acabou de representar. Mas quero chamar a atenção para um detalhe. Como o teste disse que o prisma é reto e esse ângulo é 90 graus, os dois outros ângulos, A e B, serão 45 graus cada um. Se esse ângulo é 45 graus, aqui é 90, esse ângulozinho do raio com a face AC é 45, o que indica que esse ângulo de incidência também deveria ser 45. Só que para que a luz sofra reflexão total, esse ângulo de incidência deve ser um pouquinho maior que 45 graus. Se esse ângulo de incidência for exatamente igual a 45, o raio emerge rasante. Ele precisa ser maior que o limite do prisma para que ele sofra reflexão total. O ângulo limite, então, é 45 graus e o ângulo de incidência tem que ser um pouquinho maior que o limite para que o raio sofra reflexão total ilustrada. Item B. Determine o mínimo valor do índice de refração do plástico, acima do qual o prisma funciona como um refletor perfeito. Toda luz que incide perpendicularmente à superfície OG é refletida. Considere o prisma no ar, onde o índice de refração vale 1. Ele quer o valor do índice de refração desse prisma. Esse índice de refração tem que ser tal que o prisma possa funcionar como o refletor ideal, como na figura que desenhamos anteriormente, que o prisma possa refletir a luz nas duas faces indicadas. Vamos ver como obter este índice. Vamos lá. O seno do limite é dado pela razão. O índice menor dividido pelo índice maior. Agora há pouco eu mostrei para você que o ângulo limite é 45 graus. Portanto, o seno do limite, o seno de 45, é a raiz de 2 sobre 2. O índice menor, no par de meios analisado, é o do ar. Vale 1. E o índice maior é o do prisma. É o que estamos tentando isolar. Isolando esse índice, ficamos com a raiz de 2. Conclusão. Se o índice do prisma for exatamente igual a raiz de 2, é provável que aquele raio de luz monocromática vermelha saia rasante. Para que, na realidade, esse prisma seja um refletor ideal, para que as reflexões totais indicadas ocorram, o índice desse prisma tem que ser um pouco maior que a raiz de 2. O valor mínimo seria a raiz de 2. O ideal é que seja um pouco maior. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Certa máquina fotográfica é fixada a uma distância de zero da superfície de uma mesa, montada de tal forma a fotografar com nitidez um desenho em uma folha de papel que está sobre a mesa. Perceba que na gravura mostramos uma máquina fotográfica a uma distância de zero de uma folha de papel que está sobre a mesa. Desejando manter a folha esticada, é colocada uma placa de vidro de 5 centímetros de espessura sobre a mesma. Nesta nova situação, pode fazer com que a fotografia continue igualmente nítida em que condições. As opções falam em aumentar a distância original de zero ou reduzi-la. E se ela deve ser aumentada, de quantos centímetros? Se ela deve ser reduzida ou se ela deve ser mantida a mesma, então é o que nós vamos descobrir voltando à figura fornecida no teste. Perceba que a distância era de zero para fotografar uma folha de papel sobre a mesa. Quando colocamos uma placa de vidro de 5 centímetros de espessura sobre o papel, o que acontece? A folha de papel passa a ser vista agora através do vidro, ou seja, através da refração. É sabido que a refração aproxima a imagem. Quando você olha um peixe através da água, a imagem que você vê está um pouquinho acima do objeto real, do peixe real. Quando você olha essa folha de papel, através do vidro que foi colocado sobre ela, a imagem que você vê está um pouco acima de onde está o objeto real, que é a folha que você pretende fotografar. Então a refração aproxima um pouquinho, só um pouquinho, a imagem da lente objetiva da câmera. Como a imagem foi erguida um pouquinho pela refração, a câmera vai ter que ser erguida um pouquinho também para que a fotografia possa ser nítida. Então a distância original de zero terá que ser aumentada. Mas ela será aumentada não os 5 centímetros da espessura da lâmina de vidro. Será aumentada menos de 5, porque a imagem da folha de papel não foi erguida, não aproximou-se os 5 centímetros. Aproximou-se um pouquinho menos. Então, repetindo, para a fotografia continuar nítida, essa distância original de zero tem que ser aumentada. Mas aumentada um pouquinho menos que 5 centímetros. Veja as alternativas. Desejando então manter a folha esticada, é preciso para que a fotografia permaneça nítida, aumentar de zero, como vimos agora. Não 5 centímetros, mas um pouquinho menos de 5 centímetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão. Leia comigo. O nível sonoro S é medido em decibels de acordo com a expressão S de nível sonoro, 10 decibels que multiplica logaritmo di sobre zero. Onde I é a intensidade da onda sonora. E zero é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. É a intensidade mínima de referência correspondente ao limiar da audição do ouvido humano. Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85 decibels. O que é que a Unicamp está dizendo? Que um equipamento de proteção auditiva deve ser usado por trabalhadores desde que o nível supere 85 decibels. Ou melhor, para evitar que os tímpanos fiquem sujeitos a níveis sonoros superiores a 85 decibels, eles têm que usar essa proteção auditiva. O gráfico abaixo mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento na obra. Aqui está o nível sonoro no eixo vertical e a distância a britadeira em metros no eixo horizontal. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva? Eles podem trabalhar sem a proteção desde que o nível sonoro não supere 85 decibels. Você teria que localizar no gráfico, aqui está, o nível 85 decibels no eixo vertical. Vai até a curva, à direita, desce em direção à distância, verificando que 85 decibels corresponde a 10 metros. Portanto, pelo gráfico, moçada, o nível sonoro de 85 decibels corresponde a uma distância de 10 metros. Essa é a distância mínima que eles podem permanecer da britadeira. Mais que isso, tudo bem. Menos não, porque o nível sonoro vai ultrapassar os 85 decibels. Muito bem, veja comigo a próxima questão. A frequência predominante do som emitido pela britadeira é de 100 hertz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é o comprimento de onda para esta frequência? Se a frequência da britadeira é 100 hertz e a velocidade do som é 340 metros por segundo, temos que determinar exatamente o comprimento de onda. Veja comigo. Usando a equação fundamental da ondulatória, V igual a λf, substituímos na velocidade. A velocidade do som, dada, 340 metros por segundo, e a frequência 100 hertz. E achamos que o comprimento de onda é 3,4 metros. Simples assim. Vamos agora ver o item C da questão que estamos resolvendo. Leia comigo. Qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a uma distância de 50 metros? Intensidade da onda sonora emitida pela britadeira nessa distância de 50 metros. Veja. Usando a equação dada para nível sonoro, verificamos que na distância de 50 metros, pelo diagrama que nos foi fornecido, 50 metros corresponde a um nível sonoro de 70 decibels. Portanto, nessa distância o nível é 70 e você vai isolar a intensidade I. Simplificando a expressão e isolando a intensidade, nós chegamos à conclusão de que ela vale exatamente 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Então, repetindo, para uma distância de 50 metros, no diagrama, você acha um nível sonoro de 70 decibels. Com esse nível sonoro em mãos, substitui nessa relação e isola a intensidade I, obtendo o valor 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Vamos juntos para a próxima questão. Veja comigo. Um aparelho de raio-x industrial produz um feixe paralelo com intensidade I0. O operador dispõe de diversas placas de chumbo, cada uma com 2 centímetros de espessura, para serem utilizadas como blindagem, quando colocadas perpendicularmente ao feixe. Então, a gravura mostra a fonte de raio-x emitindo um feixe que atravessa uma certa blindagem. Para essa fonte, uma placa de chumbo com 2 centímetros de espessura deixa passar, sem qualquer alteração, metade dos raios nela incidentes, absorvendo a outra metade. Nós temos uma fonte de raios-x. Essa fonte de raios-x emite a radiação, que é absorvida parcialmente por algumas placas de chumbo. A questão nos disse que cada placa absorve metade da radiação, 50%, e deixa a outra metade passar. Vamos, então, continuar a ler a questão. Em certa situação, os índices de segurança determinam que a intensidade máxima I dos raios que atravessam a blindagem seja inferior a 0,15 da intensidade original. Neste caso, o operador deverá utilizar um número mínimo de placas igual a quanto. O teste quer saber quantas placas devemos utilizar para que a intensidade da radiação seja reduzida a um mínimo tolerável, que é 0,15 da intensidade inicial, ou seja, 15% da intensidade inicial. Então, vamos supor que a quantidade de energia inicial I zero seja equivalente a 100 joules, ou 100%, que é o total de energia. Como a primeira placa absorve a metade e deixa a metade passar, passariam dos 100 joules 50. Dos 50 joules passariam 25, dos 25 joules passariam 12,5 joules. Cada placa deixa passar sempre metade da energia incidente sobre ela e absorve o restante. 12,5 joules corresponderia a 12,5%. Estamos só fazendo uma analogia. 100% sem joules, 12,5%, 12,5 joules. 12,5% é 12,5%, que corresponde a 0,125. Como a intensidade mínima tolerável é 0,15 da intensidade inicial, 0,125 é menor que 0,15. Portanto, o número de placas necessárias para que a intensidade da radiação não supere o mínimo recomendável é uma, duas, três placas. Vamos marcar isso no gabarito e vamos para a próxima questão. Um peixe nadando de manhã num lago calmo de água transparente vê o Sol em uma posição angular de 53 graus em relação à horizontal. Sabendo que o índice de refração da água é 4 terços, determine a posição angular verdadeira do Sol em relação ao horizonte, sendo dados o seno de 53 graus, 0,8, e o seno de 37 graus, 0,6. Quero que você perceba na ilustração que acrescentamos para a resolução da questão, que se o peixe está vendo o Sol num ângulo de 53 graus acima da linha do horizonte, ângulos opostos pelo vértice, o ângulo que se raio de luz que atinge o peixe forma com a superfície da água é 53 graus. Se o ângulo do raio de luz com a água é 53 graus, o ângulo de refração com a linha normal perpendicular à superfície da água é 37. Repetindo, o peixe enxerga o Sol 53 graus acima da linha do horizonte. Portanto, ângulos opostos pelo vértice, o raio luminoso que atinge os olhos do peixe forma também um ângulo de 53 graus com a linha da superfície da água, o que significa que o ângulo de refração desse raio luminoso é 37 graus, formado com a linha normal. Mas aí tem um detalhe curioso. O Sol é visto pelo peixe numa posição aparente, numa posição falsa, devido à refração da luz. Levando-se em conta que o raio luminoso ao penetrar na água, que é o meio mais refringente, aproxima da normal, então qual é a posição verdadeira do Sol? Veja comigo, como o Sol está na realidade imediatamente abaixo da posição em que era visto pelo peixe, o ângulo de incidência não é realmente aquele figurado na gravura anterior. E o ângulo do raio luminoso com a superfície não é 53 graus, é menor, é o ângulo alfa que está agora na sua figura. E se o teste pediu a você para determinar a posição angular verdadeira do Sol, o teste quer o valor desse ângulo alfa, que pela ilustração é menor que os 53 graus segundo os quais o peixe avistou o Sol. Para descobrir o ângulo alfa, vamos usar a principal lei da refração. N1 vezes o seno de I, igual a N2 vezes o seno de R. Perceba que o índice do ar é 1, então vamos isolar o seno de I. O índice da água é 4 terços e o seno do ângulo de refração, que é 37 graus, é 0,6. Calculando o seno de I, chegamos à conclusão de que o seno de I é 0,8. Pelos dados do problema, como o seno que tem valor 0,8 é 53 graus, descobrimos que o ângulo de incidência é 53 graus. E se o ângulo de incidência é 53 graus, alfa é o que falta para 90. Portanto, nós usamos a relação N1 seno de I, N2 seno de R, para calcular realmente o valor do ângulo de incidência da luz, nesse caso. E como descobrimos que o ângulo de incidência é 53 graus, o ângulo alfa é exatamente o que falta para 90. 37 graus, que é a resposta nessa questão. Vamos lá. Se naquele local o sol nasce às 6 horas e põe-se às 18 horas, que horas são aproximadamente quando o peixe avista o sol na situação do item anterior? Admita que a trajetória do sol em relação à terra é descrita com velocidade constante. Pessoal, o teste está falando que o sol nasce às 6 horas da manhã e o sol se põe às 18 horas da tarde. E o teste quer saber se o peixe avistou o sol segundo um ângulo de 53 graus acima do horizonte, o peixe viu nesse ângulo. Mas o ângulo verdadeiro, calculamos no item anterior, é 37 graus. E correspondente a essa posição do sol, 37 graus acima do horizonte, qual seria o horário? A que horas o peixe viu realmente o sol no final de tarde? Vamos para a próxima tela. 12 horas corresponde a 180 graus. O que significa isso? Significa que o sol, desde o instante em que nasceu às 6 horas da manhã até o instante em que ele se pôs às 18 horas, o tempo foi das 6 da manhã às 18 horas da tarde, o tempo foi de 12 horas. E o sol percorreu meia circunferência, 180 graus. Portanto, se 12 horas corresponde a 180 graus, quando o sol foi visto pelo peixe, ele estava 37 graus acima do horizonte. 37 graus corresponde a x. Com uma regra de 3, descobrimos que x corresponde a 2,5 horas. 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia, são 2 horas e 30 minutos. Se corresponde a 2 horas e 30 minutos, veja comigo. Como o sol nasce às 6 horas da manhã e o peixe avistou o sol 37 graus acima do horizonte, o peixe avistou o sol 2 horas e 30 minutos após o nascimento. Portanto, 6 horas mais 2 horas e 30 minutos, o peixe viu o sol às 8 e meia da manhã, às 8 horas e 30 minutos. Caso o peixe estivesse vendo o sol um pouquinho antes das 18 horas, um pouquinho antes do sol se pôr, você teria que pegar 18 horas e reduzir o tempo correspondente aos 37 graus, que é 2 horas e 30 minutos. E ficaria assim. De tarde, como o sol se põe às 18 horas e o peixe avistou o sol numa posição de 37 graus acima da linha do horizonte, você teria que fazer 18 horas menos 2 horas e 30 minutos, que corresponde aos 37 graus. Portanto, o peixe estaria vendo o sol às 18 menos 2 e 30, 15 horas e 30 minutos. Pela manhã, o peixe teria visto o sol às 8 e 30. A tarde, ele estaria vendo o sol às 15 horas e 30 minutos. Essa é a nossa questão. Vamos então, juntos, para a questão seguinte. Vamos lá. Um estudo de sons emitidos por instrumentos musicais foi realizado usando um microfone ligado a um computador. O gráfico a seguir, reproduzido na tela do monitor, registra o movimento do ar captado pelo microfone em função do tempo. Esse tempo é medido em milissegundos, que significa 10 a menos 3 segundos. Quando se toca uma nota musical em um violino, perceba que o gráfico a que a questão fez referência está mostrando que a nota musical realiza uma, duas, três, quatro vibrações, aproximadamente, em 10 milissegundos. Agora, se você analisar o gráfico, ela está realizando uma única vibração até a metade desse tempo, que vai de 0 a 5 milissegundos. Uma única vibração, aproximadamente, em 2,5 milissegundos. Aqui está uma tabela em que constam as frequências das notas musicais e a questão é, consultando a tabela acima, pode-se concluir que o som produzido pelo violino era, aproximadamente, ou da nota, dó, mi, sol, lá, si. Pelo gráfico, conclui-se que uma vibração completa da corda do violino ocorre em 2,5 vezes 10 a menos 3 segundos. Mais ou menos nessa posição. Uma vibração completa, duas, três, quatro e assim por diante. Então, nessa posição, 2,5 milissegundos, ocorre uma vibração completa. 2,5 milissegundos é o período de oscilação desta onda. A frequência é o inverso do período. Então, voltando à tela, como a frequência é o inverso do período, a frequência é 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3. Calculando essa frequência, vai dar 0,4 vezes 10 a terceira hertz, que é a mesma coisa que 400 hertz. Se a frequência da nota musical registrada no gráfico, no diagrama do computador, é 400 hertz, percebe-se que 400 hertz está muito mais próximo da nota sol do que faque anterior ou lá que vem depois. Então, com certeza, 400 hertz, você vai marcar que a resposta é a nota sol. Então, veja lá, alternativa C. Então, vamos para a próxima questão. É uma questão que caiu num dos vestibulares da FUVEST. Leia comigo. Um holofote é constituído por dois espelhos esféricos côncavos, E1 e E2, de modo que a quase totalidade da luz proveniente da lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E1, formando um feixe de raios quase paralelos. Nesse arranjo, os espelhos devem ser posicionados de forma que a lâmpada esteja aproximadamente onde? Moçada, perceba que nós temos aqui, na questão, dois espelhos côncavos. Um espelho maior, E1 e um espelho côncavo menor, E2. L é a posição de uma pequena lâmpada que vai emitir luz. Essa luz será refletida no espelho maior, que vai produzir um feixe de raios paralelos. Mas um pouco dessa luz vai se deslocar para a direita, para o espelho E2. Nós temos que fazer com que essa luz, que veio para a direita, retorne, atinja o espelho maior e saia também num único feixe de raios paralelos. A única maneira de obter um feixe de raios paralelos nesse holofote é a seguinte. A lâmpada está colocada no foco do primeiro espelho, que foi chamado de E1. Quando raios de luz partem do foco, atinge o espelho e emergem paralelos. Raios que passam pelo foco atingem o espelho e emergem paralelos. No entanto, a luz que vai para a direita, aí na gravura, a luz que vai para a direita tem que incidir no espelho menor, retornar, passar pelo foco do espelho maior, para sair em raios paralelos. A única maneira de conseguirmos com que a luz que incide no espelho menor retorne e passe pelo foco do maior, é posicionando a lâmpada de tal forma que ela esteja no centro de curvatura do espelho menor. Então, vamos repetir o que está acontecendo nessa questão. Nós temos um holofote com dois espelhos côncavos. A lâmpada é posicionada entre os dois, de tal maneira que toda a luz emitida saia num feixe paralelo. Para obter esta situação, é necessário primeiro que a lâmpada esteja no foco do espelho maior. Por quê? Porque raios que passam pelo foco incidem no espelho e refletem paralelamente ao eixo principal. Segundo item, segundo detalhe. A lâmpada tem que estar no centro de curvatura do espelho menor. Por quê? Porque raios que passam pelo centro de curvatura refletem no espelho, voltam sobre si mesmos e ao voltar sobre si mesmos, passam pelo foco do espelho maior e acabam saindo num único feixe paralelo. Saindo num único feixe paralelo. Portanto, o holofote vai funcionar perfeitamente bem se a lâmpada for colocada no foco do espelho 1 e no centro de curvatura do espelho 2, o que corresponde à alternativa E. Muito bem, moçada, essa foi nossa segunda aula para os vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Espero que isso seja muito útil a você. Até a próxima vez. Tchau! E depois dessa super aula de física, vamos fazer um intervalo rapidinho, 5 minutos e eu volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Percepção que nos remete à seguinte questão Que medidas o poder público vem tomando para obstar essa destruição? E ainda, que medidas nós, como cidadãos, tomamos para contribuir para impedir a destruição de novas florestas? Observem agora este exemplo. Ainda no começo do século XX, Euclides da Cunha, em pequeno estudo, discorria sobre os meios de sujeição dos trabalhadores nos seringais da Amazônia, no chamado regime de Cunha, que é o que é o que é o que o que acontece. estatado em São Paulo, nestes dias, agosto de 2011, envolvendo duas oficinas terceirizadas de produção de vestuário. Aqui fica bem claro o que destaquei para vocês, o olhar para o passado partindo das inquietações do presente e focando em nossos problemas atuais. A história não é um conjunto de fatos exóticos e curiosos e sabê-la não é um repertório para a conversa de salão, mas sim uma ferramenta poderosa para a reflexão do presente e um guia de ação para o futuro. A questão, como você viu, destaca a permanência de prática de trabalho escravo, mesmo na maior metrópole da América do Sul, com a contratação de imigrantes bolivianos e peruanos para a produção, principalmente, de produtos de consumo não duráveis, como o vestuário. Veja como que a imprensa destacou essa prática. No texto, o autor faz menção à presença de regime de trabalho análogo à escravidão na indústria de bens. A. De consumo não duráveis com a contratação de imigrantes asiáticos, destacando-se coreanos e chineses. B. De consumo duráveis com a superexploração por meio de empresas de pequeno porte, de imigrantes chilenos e bolivianos. C. Intermediários com a contratação prioritária de imigrantes asiáticos, destacando-se coreanos e chineses. D. De consumo não duráveis com a superexploração, principalmente, de imigrantes bolivianos e peruanos. E. De produção, com a contratação majoritária por meio de empresas de médio porte de imigrantes peruanos e colombianos. B. Aqui fica bem claro o que destaquei para vocês, o olhar para o passado partindo das inquietações do presente e focando em nossos problemas atuais. A história não é um conjunto de fatos exóticos e curiosos e sabê-la não é um repertório para a conversa de salão, mas sim uma ferramenta poderosa para a reflexão do presente e um guia de ação para o futuro. A questão, como você viu, destaca a permanência de prática de trabalho escravo, mesmo na maior metrópole da América do Sul, com a contratação de imigrantes bolivianos e peruanos para a produção, principalmente, de produtos de consumo não duráveis, como o vestuário. Veja como que a imprensa destacou essa prática. Fornecedor da Zara no Brasil, acusado de trabalho escravo. A Zara da Espanha, de propriedade do maior grupo varejista do mundo de roupas, a Inditex S.A., está sob investigação pelo Ministério de Trabalho do Brasil, depois de um de seus fornecedores ser acusado de trabalho escravo. Investigadores do governo invadiram quatro fábricas de São Paulo no final de junho, funcionários do sindicato a Reuters. Todas as peças descobertas na investigação tinham a marca Zara. Até então, nunca havia recebido acusações. Contra Zara, Maria Suzy Cleia Cis, que dirige a São Paulo com base em Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco Sindicato, disse em uma entrevista. Os trabalhadores nas lojas eram da Bolívia e Peru, acrescentou. O fundador do grupo, Amâncio Ortega, o homem mais rico da Espanha, disse em um comunicado enviado a partir de São Paulo que o caso envolvia uma companhia não autorizada, terceirizada, por um fornecedor brasileiro. A empresa não forneceu o nome do fornecedor. No início deste ano, centenas de trabalhadores desmaiaram em fábricas têxteis do Camboja devido ao calor sufocante, turnos longos e exposição química, colocando grandes varejistas H&M, Hines e Maurits, AB, Marks Spencer Group, PLC e da Inditex, no centro das atenções e os seus fornecedores sob investigação. Acompanhemos agora mais essa abordagem que, por meio de uma leitura e interpretação, revela um problema histórico brasileiro de difícil solução, a falta de harmonia entre os poderes da União. Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Entrevistador. O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso? Entrevistado. Temos uma Constituição muito boa, mas excessivamente detalhista, com um número imenso de dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar interpretações e toda sorte de litígios. Também temos um sistema de jurisdição constitucional, talvez único no mundo, com um rol enorme de agentes e instituições dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer questões ao Supremo. É um leque considerável de interesses, de visões, que acaba causando a intervenção do STF nas mais diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Nossas decisões não deveriam passar de 200, 300 por ano. Hoje são analisados 50 mil, 60 mil processos. É uma insanidade. Tendo em vista o contexto, a palavra do texto que sintetiza o teor da acusação referida na entrevista é... O ministro Joaquim Barbosa, relator do caso do Mensalão, expõe de maneira clara e direta os problemas constitucionais que desagam no necessário, mas não desejável, protagonismo do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a mudança dos dispositivos constitucionais exigiria um quórum de 3 quintos dos congressistas, ou seja, de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos de votação. O que implica dizer, venhamos e convenhamos, que o STF terá uma função de grande destaque por muito tempo. Bom, e qual seria a palavra que melhor sintetiza a acusação que é feita ao STF? Veja, essa questão, que acabamos de analisar, revela outros aspectos importantes e muito explorados na FUVEST. A origem de nossas instituições, sua trajetória histórica e o impacto dessa trajetória na compreensão do Brasil contemporâneo. Acompanhemos um exemplo a mais. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo, que enche sua história no século XV, não resultara do extravasamento de nenhum excesso de população, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros e que não encontrava, no reduzido território pátrio, satisfação à sua desmedida ambição. A ascensão do fundador da Casa de Aves ao trono português trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela quem, para se livrar da ameaça casteliana e do poder da nobreza, representado pela rainha Leonor Teles, se ingira o mestre de aves com a coroa lusitana. Era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Esgotadas as possibilidades do reino com as pródigas dádivas reais, restou apenas o recurso da expansão externa para contentar os insaciáveis companheiros de Dom João I. Infere-se da leitura desse texto que Portugal não foi uma potência colonizadora como a antiga Grécia, apurquiseu. A. Peso político-econômico, apesar de grande para o século, não era comparável ao dela. B. Interesse, diferentemente do dela, não era conquistar o mundo. C. Aparato bélico, embora considerável para a época, não era comparável ao dos gregos. D. Objetivo não era povoar novas terras, mas comercializar produtos nelas obtidos. E. Projeto principal era consolidar o próprio reino, libertando-se do domínio espanhol. O que a questão nos informa sobre o nosso país? Ora, revela o caráter colonizador de Portugal, voltado para o acúmulo de riquezas, para satisfazer uma classe de comerciantes aliados ao rei. D. Disso, depreende-se toda a política monopolizadora da metrópole, a imposição de atividades econômicas na colônia e a proibição de outras e ainda a constituição de uma burocracia, cujo princípio não era o do desenvolvimento autônomo do Brasil, mas sua transformação em apêndice econômico de Portugal. E os efeitos disso não se fazem sentir até hoje? Bom, a propósito, a resposta certa, como você sabe, é a letra D. Fui à terra a fazer compras com Gleny. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do que chamamos na Inglaterra, de armazéns italianos, de secos e molhados. Mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso. Há retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro. Mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham podem se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil. Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi escrito em 21 de janeiro desse mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos de um outro aspecto que teve um grande impacto sobre o nosso país. A abertura dos portos às nações amigas e a invasão dos produtos ingleses, inibindo qualquer chance de um desenvolvimento industrial no país. Observem que, por meio das questões, a FUVEST vai forçando uma reflexão sobre as condições de formação da nossa economia e sociedade, marcada pela dependência e pelo caráter periférico em relação aos centros europeus, primeiro Portugal e depois a Inglaterra. Da mesma forma, a prova vai destacando as transformações econômicas e políticas do Brasil na segunda metade do século XIX e no século XX. Acompanhe esse exemplo. Examine a seguinte tabela. Ano, número de escravos que andaram no Brasil. 1.845, 19.453. 1.846, 50.325. 1.847, 56.172. 1.848, 60.000. A tabela apresenta dados que podem ser explicados. A. Pela lei de 1831 que reduziu os impostos sobre os escravos importados da África para o Brasil. B. Pelo descontentamento dos grandes proprietários de terras em meio ao auge da campanha abolicionista no Brasil. C. Pela renovação em 1844 do Tratado de 1826 com a Inglaterra, que abriu nova rota de tráfico de escravos entre o Brasil e Moçambique. D. Pelo aumento da demanda por escravos no Brasil em função da expansão cafeira a despeito da promulgação da lei a Berdim, em 1845. E. Pela aplicação da lei Eusébio de Queiroz, que ampliou a entrada de escravos no Brasil e tributou o tráfico interno. Assim como o açúcar nos séculos XVI e XVII e o ouro no século XVIII, o café será a riqueza nacional do século XIX e a primeira metade do XX, concentrando renda e desenvolvendo o sudeste brasileiro, particularmente São Paulo, para onde desloca-se o eixo econômico, arrastando consigo, no final do XIX, o eixo político, com o fim da monarquia e, após um breve período militar, consolidando a República do Café. Como você já deve ter percebido, a resposta a essa questão é a letra D. No entanto, com o desenvolvimento urbano e a emergência de novas classes sociais, como o operariado, a classe média urbana e os industriais, o domínio dos cafeicultores é posto em xeque. Esse confronto é facilitado pela crise de 1929, que atinge duramente a elite cafeira nacional e cria o ambiente político propício para a era Vargas e novas mudanças na estrutura do Estado brasileiro. Vejam agora como a Fulvestre trabalhou esse momento. O Estado de compromisso e expressão do reajuste nas relações internas das classes dominantes corresponde, por outro lado, a uma nova forma do Estado, que se caracteriza pela maior centralização, o intervencionismo ampliado e não restrito, apenas a área do café. O estabelecimento de uma certa racionalização no uso de algumas fontes fundamentais de riqueza pelo capitalismo internacional. Segundo o texto, o Estado de compromisso correspondeu no Brasil do período posterior a 1930. a. A retomada do comando político pela elite cafeicultora do Sudeste Brasileiro. b. Ao primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira. c. A reorientação da política econômica com maior presença do Estado na economia. d. Ao esforço de eliminar os problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional. e. A ampla democratização das relações políticas, trabalhistas e sociais. A era Vargas vai buscar inserir o Brasil no mundo industrializado, sem, no entanto, superar as contradições rurais, marcadas pelo latifúndio e pela mão de obra camponesa destituída de direitos. Nos anos 50 e 60, essas contradições, somadas a uma tentativa de adoção de práticas de Estado democráticas, elevaram a tensão entre essas forças e a disputa por interesses entre a burguesia industrial, a classe média, operários e camponeses e os latifundiários, contribuíram para a irrupção de um corte institucional com o golpe de 64, marcando o início de um regime autoritário e um novo Estado de compromisso, agora entre o capital externo, nacional, indústrias e também os fazendeiros, além de setores expressivos da classe média. A Fulvestre também visitou esse período. Veja como foi. A propósito, a resposta da questão que comentamos é a letra C. No início de 1969, a situação política se modifica. A repressão endurece e leva à retração do movimento de massas. As primeiras greves, de Osasco e Contagem, têm seus dirigentes perseguidos e são suspensas. O movimento estudantil reflui. A oposição liberal está amordaçada pela censura à imprensa e pela cassação de mandatos. O testemunho dado por um participante da resistência à ditadura militar brasileira sintetiza o panorama político dos últimos anos da década de 1960 marcados. A. Pela adesão total dos grupos oposicionistas à luta armada e pela subordinação dos sindicatos e centrais operárias aos partidos de extrema esquerda. P. Pelo bipartidarismo implantado por meio do Ato Institucional nº 2, que eliminou toda a forma de oposição institucional ao regime militar. C. Pela desmobilização do movimento estudantil, que foi bastante combativo nos anos imediatamente posteriores ao golpe de 64, mas depois passou a defender o regime. D. Pelo apoio da maioria das organizações na sociedade civil ao governo militar, empenhadas em combater a subversão e afastar do Brasil o perigo comunista. E. Pela decretação do Ato Institucional nº 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do regime. Em dezembro de 68, Gama e Silva anuncia o AI-5. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade, que gera a desconfiança ou desconforto e procura, de qualquer forma, atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional. O fim do regime autoritário não modificou o estado de compromisso que impediu o real desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Os problemas do nosso país têm raízes profundas e soluções complexas. A trajetória é acidentada e marcada por sucessos e impasses. Nesse processo, a Fulvestre destacou o impeachment de Collor, abordando-o por meio de um comentário do atual presidente do Senado, o eterno presidente Sarney, que na inauguração de um painel sobre história recente do país no Senado Federal, ignorou o episódio do impedimento do senador alagoano. O presidente do Senado, José Sarney, PMDB do Amapá, disse nesta segunda-feira, dia 30 do 5, que o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apenas um acidente na história do Brasil. Sarney minimizou o episódio em que Collor, que atualmente é senador, teve seus direitos políticos cassados pelo Congresso Nacional. Eu não posso censurar os historiadores que foram encarregados de fazer a história, mas acho que talvez esse episódio seja apenas um acidente que não devia ter acontecido na história do Brasil, disse o presidente do Senado. Sobre o episódio mencionado na notícia, pode-se dizer acertadamente que foi um acontecimento A. De grande impacto na história recente do Brasil, que teve efeitos negativos na trajetória política de Fernando Collor, o que faz com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer este episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve. B. Nebuloso e pouco estudado pelos historiadores, que em sua maioria trataram de censurá-lo impedindo uma justa e equilibrada compreensão dos fatos que o envolvem. C. Acidental. Na medida em que o impeachment de Fernando Collor foi considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, possibilitou o seu posterior retorno à cena política nacional, agora como senador. D. Menor na história política recente do Brasil, o que permite tomar a censura em torno dele, promovido oficialmente pelo Senado Federal, como um episódio ainda menos significativo. E. Indesejado pela imensa maioria dos brasileiros, o que provocou uma onda de comoção popular e permitiu o retorno triunfal de Fernando Collor à cena política, sendo o candidato conduzido por mais duas vezes ao segundo turno das eleições presidenciais. É isso aí. O que achou dessa viagem pela prova da Fulvestre? Espero que possa ter sido útil para vocês. Vou terminar aqui com algumas apostas, como se dizia antigamente, alguns chutes para o vestibular deste ano. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Valeu, professor. Muito boa essa aula, hein? Vamos fazer um intervalinho rápido, aquele que você já conhece. Cinco minutinhos e eu volto daqui a pouco. Tchau. 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 E para fechar a programação de hoje, vem aí uma super aula de Biologia com o professor Wellington. É com você, professor. Tchau. 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 os animais a irem para esse ambiente terrestre seco. Primeiro, que eles apresentam um exoesqueleto quitinoso, não só eles, como os artrópodes em geral, essa é uma característica do filo. Exoesqueleto quitinoso, quitina, é formado por quitina, é um polissacarídeo bem resistente, flexível, então ele dá realmente grande proteção mecânica, também ele protege contra desidratação, ele é leve, ele é flexível, então realmente foi o principal elemento, o principal fator desse grande sucesso que os artrópodes tiveram. Eles têm, portanto, ali uma alta mobilidade, protege contra desidratação, proteção mecânica, enfim, esse é um exoesqueleto quitinoso. Foi o principal fator que permitiu essa ida aí ao ambiente terrestre seco. Só que isso trouxe um problema. Os artrópodes todos, como eles são revestidos por esse equipamento, esse exoesqueleto, essa carapaz, eles tinham uma dificuldade de crescer. Então eles só conseguiram resolver isso como? Trocando periodicamente de esqueleto. Essa troca periódica de esqueleto que nós chamamos de mudas ou equidizes. E o esqueleto velho abandonado chama-se exúvia. Ainda de aracnídeos, outra adaptação, é que os animais ali até então, eles dependiam muito da pele para respirar, uma respiração pela pele por difusão, uma respiração cutânea, uma minhoca, por exemplo, um sangue surdo. E essa respiração pela pele, essa respiração cutânea, é dependente ou da água ou de ambientes úmidos. Mas ele, na verdade, para onde? Ele foi, o aracnídeo, para o ambiente seco. Então ele não podia fazer a respiração cutânea, muito menos branquial, que tinha lá no anelídeo poliqueto. Ele tinha que fazer uma respiração aérea. Isto é, ele tinha que retirar oxigênio do ar. E isso ele conseguiu com as filotraqueias ou pulmões foliáceos, que ficam exatamente aqui. Filotraqueias ou pulmões foliáceos são membranas bem finas, superpostas. Essas membranas realizam as trocas gasosas e mandam oxigênio para o sangue. Por isso que o sangue do aracnídeo, que a gente chama também de hemolinfa, ele tem um pigmento meio azul, meio roxo, que é a hemocianina, que é uma proteína ligada ao metal, o cobre. Então esses aracnídeos, eles vão respirar por filotraqueias ou pulmões foliáceos. Foliáceos, porque essas membranas muito finas lembram as páginas de um livro. Algumas aranhas podem até ter as traqueias, mas o mais comum mesmo é a gente falar que elas respiram por filotraqueias ou pulmões foliáceos. Eles excretam por glândulas coxais, são glândulas presentes aqui no céfalo tórax e são glândulas que se abrem nas coxas. Então a gente chama de glândulas coxais. Também até pode uma aranha, de repente, apresentar os tubos de malpigue, mas eles são muito mais frequentes no inseto do que no aracnídeo. Então vocês vão dizer que os aracnídeos excretam principalmente através dessas glândulas coxais. E o produto de excreção que eles eliminam agora, o produto de excreção nitrogenada é o ácido úrico, que é uma substância muito pouco solúvel em água. Quer dizer, eles, para eliminarem esse ácido úrico, vão desperdiçar, eles vão eliminar pouquíssima água. Também os aracnídeos podem excretar a guanina. Você vai dizer, mas a guanina, a guanina que eu conheço é uma base nitrogenada, presente lá no DNA e tal, mas essa mesma guanina é uma base nitrogenada, isto, ela também tem nitrogênio. E é uma das substâncias formadas antes do ácido úrico. Quer dizer, quando o animal está produzindo ácido úrico, uma das substâncias ali intermediárias é a guanina. Então eles também podem eliminar o nitrogênio indesejável na forma de guanina. Com relação ainda agora à reprodução, bom, primeiro, eles são dióicos, isto é, sexos separados, tem dimorfismo sexual, normalmente a fêmea é maior que o macho e a fecundação é interna. Então a fecundação interna já indica que é uma adaptação ao ambiente terrestre seco, pois não utiliza água. E quanto ao desenvolvimento, ele pode ser direto, isto é, sem larvas em aranhas e escorpiões, e indireto em ácaros e carrapatos. Só que em aracnídeo ele tem, quando for indireto, a larva, depois a ninfa e o adulto. A ninfa é uma forma intermediária que é quase o adulto, tem algumas características do adulto e outras ainda não. Não é um adulto que não está pronto ainda. Com relação aos insetos, eles já foram logo em seguida do aracnídeo. Mesma coisa, eles têm um exoesqueleto quitinoso, com alta capacidade de proteção, de mobilidade, leve, flexível, protege contra choques mecânicos, contra desidratação, isso é igual. E com relação à respiração, o inseto também realiza aquela respiração aérea, isto é, ele também utiliza o oxigênio do ar através das traqueias. E vejam, a traqueia é formada por tubos que se ramificam, têm uma abertura ou estigma, e esses tubos levam o oxigênio diretamente aos tecidos, e traz o CO2 dos tecidos diretamente para fora, sem passar pelo sangue. Por essa razão, o sangue do inseto não tem pigmentos, nem hemoglobina, nem emocianina, porque o sangue do inseto não transporta nem o oxigênio, nem o CO2. As traqueias levam direto, porque ele precisa receber o oxigênio rápido, pois eles precisam do voo, de uma locomoção rápida, eles não podem contar com o sangue que é muito lento. Portanto, a respiração traqueal também é uma adaptação ao ambiente terrestre seco. Outro caso é da excreção, que como nós vimos, o ácido úrico não requer água praticamente. O aracnídeo já fazia isso, excretava, além da guanina, também ácido úrico. E o inseto, ele tem esses túbulos ao redor do intestino, que são os túbulos de malpigue, ou simplesmente tubos de malpigue, que retiram esse ácido úrico do sangue, lançam aqui no intestino e são eliminados juntamente com as fezes, que são secas. Portanto, uma adaptação ao ambiente seco. Com relação à reprodução, também nós encontramos adaptação. Bom, eles são dióicos, isto é, sexos separados. Está aqui, ó, fecundação interna. Então, a fecundação interna, como vimos, ela dispensa a utilização de água e, portanto, é uma adaptação ao ambiente seco. Lembrando que também muitos insetos podem realizar partenogênese, que nada mais é do que o desenvolvimento de um óvulo sem tecido fecundado, sem fecundação, como é o caso que aconteceu dos pulgões, de borboletas, como é o caso do zangão nas abelhas. Já passando para os vertebrados, nós sabemos que os anfíbios evoluíram a partir de peixes chamados de hipnóicos ou pulmonados, isto é, peixes que respiravam pela bexiga natatória. Esses peixes pré-históricos, lá de 300 milhões de anos, eles começaram a desenvolver membros, se tornaram tetrápodas, isto é, com quatro membros, e aí, já apresentando o pulmão, conseguiram sair da água e dar umas voltas pela terra. Quer dizer, o anfíbio, ele está fazendo a transição da água para a terra, ele é o primeiro a explorar o ambiente terrestre, não é conquistar. O primeiro vertebrado que, de fato, conquista esse ambiente terrestre vai ser o réptil, aí sim, porque o anfíbio ainda faz a transição só, ele ainda é dependente da água para a fecundação, as larvas do anfíbio são aquáticas, respiram por branquias, o ovo tem uma membrana gelatinosa que precisa de água ou de ambiente úmido. Quer dizer, o anfíbio, ele saiu da água, apareceram quatro membros e ele se tornou tetrápode e respiração pulmonar. Então, isso foi o primeiro passo. Mas, de fato, aqui no vertebrado, quem primeiro conquistou o ambiente terrestre foi o réptil. Começando pela pele, pelo tegumento, que é altamente queratinizado. É um tegumento, então, uma pele dura, bem protegida, sem glândulas, é uma pele seca, impermeável, com escamas em cobras, em lagartos, as placas, placas dérmicas em jacarés, em crocodilos, e as carapaças ósseas nas tartarugas, nos jabutis. O réptil também, ele se tornou independente da água na respiração. O anfíbio precisava de brânquias na larva, o anfíbio ainda respirava pela pele, tinha respiração cutânea, precisava de ambiente úmido ou da água. Agora não. A respiração no réptil é puramente uma respiração pulmonar, independente da água. Mesmo em tartarugas, numa tartaruga marinha, mesmo num jacaré, aqui você tem um exemplar, num jacaré do Pantanal, até as tartarugas marinhas, elas podem fazer uma respiração um pouco ali pela cloaca, uma respiração cloacal, mas é só uma ajudinha quando ela mergulha muito, mas enfim, você pode dizer de uma forma geral que os répteis apresentam uma respiração pulmonar. Na reprodução, eles são dióicos, olha aqui de novo a fecundação interna, não tem mais larvas, que então não vão precisar mais de água, eles têm ovos, eles são ovíparos, na maioria, e esses anexos embrionários todos, o saco vitelino, o âmion, o córeo, o alantoide. Tanto que esse formato de ovo, ele deu grande contribuição, foi um grande passo para o animal se tornar na reprodução, independente da água, porque a fecundação já se tornou interna, e agora o embrião se desenvolve dentro de um ovo com casca. E aqui dentro tem o alantoide, que armazena as excreções, que manda oxigênio, quer dizer, que faz a respiração, tem um saco vitelino com muito vitelo, tem o âmion aqui, o âmion com o líquido amniótico, que hidrata, que impede a desidratação, e tem ainda em volta de tudo para dar proteção ao córeo. Então esse ovo com casca e com esses anexos embrionários todos foi importantíssimo na saída da água, na conquista do ambiente terrestre seco. Muito bem, então, eu agora selecionei algumas questõezinhas para a gente fixar bem isso que eu mostrei para vocês. Primeiramente, uma questão da Unicamp, que fala, um dos grupos mais numerosos de artrópodes, os insetos, passou a ocupar o ambiente terrestre. Algumas estruturas foram relevantes para que os insetos conquistassem a terra firme e ocupassem vários espaços do planeta. Indique duas estruturas que possibilitaram a conquista do meio terrestre e explique por que elas foram importantes. E na letra B, de que forma os insetos exercem uma influência ecológica, econômica? Você pode responder que estruturas que os insetos têm que ajudaram na conquista do ambiente terrestre, como nós vimos, as traqueias, que são tubos que levam oxigênio direto aos tecidos, esse oxigênio do ar, com os orifícios, os espiráculos, o exoesqueleto quitinoso impermeabilizando, protegendo contra choques mecânicos, minimizando a perda de água e protegendo mecanicamente. As asas que permitiram o quê? Que os insetos ocupassem vários ambientes que antes animais não tinham conseguido, pois os insetos são os únicos invertebrados capazes de voar. Então eles podem conquistar novos ambientes, eles podem fugir mais facilmente dos predadores, sem falar nas patas articuladas também, que dão movimentos rápidos para eles, porque eles têm um exoesqueleto forte, ligado a uma musculatura também forte, isso dá movimentos muito rápidos. Os tubos de malpigue, que excretam o ácido úrico, permitiram aos insetos pouca ou nenhuma perda de água. Com relação à resposta do item B, que ecologicamente os insetos são importantes, ecologicamente porque eles polinizam plantas, eles controlam biologicamente pragas, fazem parte de praticamente qualquer cadeia alimentar, tem o fio da seda, que é produzido por uma espécie de uma mariposa, o bombix mori, que é usado na indústria têxtil, pra fazer roupas, o mel das abelhas, o própolis, enfim. A segunda questão, cite três características importantes dos vertebrados, que permitiram a sua adaptação ao ambiente terrestre, ao ambiente terrestre seco. A epiderme do réptil altamente queratinizada, impermeável, seca, uma respiração basicamente pulmonar, ou quase que exclusivamente pulmonar, sem necessidade de outras coisas, uma fecundação interna, aqueles ovos com casca, contendo o âmine, um core, um antoide, saco vitelino, excreção de ácido úrico, porque também o réptil, ele tem esse ovo com casca, e todo animal que apresenta o ovo com casca, o único do produto nitrogenado, a única excreção nitrogenada, que pode ser lançada ali dentro, dos três, amônia, ureia, ácido úrico, dos três, o único que não é tóxico é o ácido úrico. Portanto, todo animal que possui ovo com casca vai excretar esse ácido úrico. Também é uma outra adaptação ao ambiente seco. Uma terceira, qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? Vamos ver então, letra A. Prolongado o cuidado com a prole, garantindo proteção contra os predadores naturais. Não foi bem isso, né? Agora, o principal evento que permitiu essa saída, o símbolo disso mesmo, é isso. Aparecimento de um ovo com casca capaz de evitar o dessecamento. Na letra C, vantagens sobre os anfíbios na competição. Não seria extinção de predadores naturais, também muito menos. Abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios, isso também não aconteceu. Portanto, a resposta correta é A, B. O marco, né, dessa saída da água, esse desvinculamento total, aparecimento do ovo com casca capaz de evitar o dessecamento. A quarta questão, os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de ovo, capaz de se desenvolver fora da água. Como eu acabei de comentar, essa conquista aparece pela primeira vez em quem? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes? Logicamente, nos répteis. Tomem cuidado, prestem bem atenção. Um assunto desses, né, de adaptação a meio terrestre seco, sempre fez parte das provas da Unicamp, da FUVEST. Então, eu espero poder ajudá-los nisso. Podem ter certeza, é um assunto bacana que provavelmente vai estar lá na prova de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Por hoje é só. Amanhã é o último dia das superaulas, uma parceria do Sistema Positivo de Ensino e do Estadão, que une educação e comunicação por meio da tecnologia, promovendo o serviço de utilidade pública. Milhares de estudantes podem se preparar melhor, sem custo algum, e com professores do Positivo, que estão entre os melhores do país em ensino para vestibular e sucesso garantido de aprovação. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu volto com as últimas três aulas dessa superpreparação. Eu espero você, não perca! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto